A Veloz Eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar e o meu olhar sobe o seu Eu encontrei meu grande amor De chover, céu cair, nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim É só pensar em você, o amor que guia os nossos corações Se o mundo te esconder por trás de muros e pressões Se encontrarei meu grande amor Quando os teus podem pensar que o amor se deixa acabar Nada poderá mudar os rumos da paixão Foi ele que nos escondeu Não foi você nem eu Grande amor Grande amor Aconteceu Estava escrito assim Eu em você Você em mim Eu te encontrei DJ L.T.O. Moral Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Deja-mã, deja-mã